Música Ei, caros difuntos, a sua atenção O trem de vocês tiveram audição Vou contar a história, melancólica demais De uma noiva cada vez sedenta demais Vai, vai chegar sua vez A nossa virar não importa o breguês Você pode até se esconder e rezar Mas do funeral não irá escapar Ei, a nossa garota era mesmo um pitel Mas um dia encontrou um sujeito cruel Ele era bonito, mas sem um tostão E a pobre garota camou no vilão O papai disse não, ela não quis ouvir E então os bombinhos tramaram fugir Vai, vai chegar sua vez A morte virá não importa o breguês Você pode até se esconder e rezar Mas do funeral não irá escapar É do partido, 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 partido Oh, isso mesmo Isso, muito bem Ah, sim, vamos lá, pessoal Isso, gostei Muito bem, chance Você continue A mãe serviu muito bem Quem tem amor não precisa de bens Exceto umas coisas por precaução Como as joias da casa Como as joias da casa Um anel de um milhão Juntos e mitérios Sobe o flamboyant Nevoeiro escuro Duas três da manhã Ela frota pra ir Mas e o galão? Então? Ela esperou Então? No meio das sobras Seria o rapaz? Então? O coração batendo E então? E então, queridos Tudo ficou escuro Quando ela abriu os olhinhos, tava morta então As joias roubadas, que desilusão A moça jurou o que iria esperar Por um amor verdadeiro que a biesse livrar Sempre assim esperando, seguia sem paz Até que chegou o destino do rapaz Juntou-se e aia e a história real Da noiva cadáver chegou E aia e aia e aia e aia e aia e aia A moça jurou o que iria, não me tocou A moça jurou o que iria, não me tocou A moça jurou o que iria, não me tocou A moça jurou o que iria, não me tocou A moça jurou o que iria, não me tocou A moça jurou o que iria, não me tocou A moça jurou o que iria, não me tocou E aí